Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E a gente abre essa edição do Tater Sal falando da Tecno Show Comigo 2023, que está sendo realizada em Rio Verde, Goiás. A feira que chega na sua vigésima edição também abre espaço para a pecuária brasileira. E quem está por lá e traz as informações para a gente é a repórter Renata Afonso. Acompanhe. A Tecno Show Comigo tem mais de 100 palestras, algumas voltadas para o pecuarista. O Felipe Kalikowski, engenheiro agrônomo e analista econômico, vai passar para o produtor, para os pecuaristas, um pouco da experiência dele nesse mercado. Obrigada pela participação. Você vai falar um pouco de soja, as estratégias de mercado. Soja, milho e boi. Está tudo muito integrado, né? A gente fala dessa integração lavoura-pecuária. Perfeito, Renata. Uma coisa que é muito interessante da gente observar, na parte produtiva, quando a gente pensa no pecuarista, no lavoureiro, ele tem a ajuda de um agrônomo, ele tem a ajuda de um veterinário, um zootecnista, algum técnico. Mas e na hora de mercado? Quem é que ajuda ele a tomar decisão de comercialização, de preço? Quem é que ele consulta para ver tendência de mercado? A gente não tem a figura desse profissional ainda. Então, por isso que é importante o pecuarista começar a se informar sobre isso. Quando a gente olha o mercado da pecuária no Brasil, tirando esse caos que a gente teve ultimamente da suspensão de exportações para a China, que já foi retomado, quando a gente olha desde 2022 o preço do boi caindo na arroba lá na B3, desde março de 2022, quando bateu R$ 350,00 a arroba, caindo 20% até hoje, a gente vê um Brasil que está na reversão do ciclo pecuário, está batendo mais animais, está batendo mais fêmeas e a gente tem do lado da oferta uma pressão de baixo. Quando a gente olha para a demanda também, a gente vê no ano de 2021, 2022, a inflação no Brasil pegou muito forte. E quando afeta o poder de consumo da população, uma das primeiras coisas que vai ceder é o consumo da carne bovina. Então, a gente viu aqui no Brasil internamente consumo doméstico, que é 72% de tudo que a gente produz, mais fraco. Ano passado, 2022, o preço da carne bovina, apesar do Brasil estar exportando bem, está exportando bons volumes no ano passado e no início desse ano também, antes da suspensão para a China, a gente vê o preço do gado, da carne bovina, no mercado internacional caindo. Então, isso é um motivo de cautela, de atenção para o pecuarista aqui no Brasil, que ele comece a estudar mais, está mais antenado em movimentos de mercado para tomar melhores decisões para o negócio dele. Porque esse olhar melhor para o mercado faz toda a diferença no resultado, né? É, no final das contas, quando a gente pensa no resultado dele, é o que ele vai vender. E o que ele vende é uma commodity, é o boi gordo, no final das contas, no final da cadeia, a carne. Então, ele tem que saber disso. É algo que se movimenta de preço, esse preço pode mudar muito rápido. Não é como você ver um celular, uma geladeira, que o preço permanece estável, né? A commodity tem uma volatilidade muito maior. Então, a gente tem que sempre ficar de olho para tomar as melhores decisões do nosso negócio. Que diferença que faz, assim, quando o produtor está antenado nos dois? Tanto o que acontece no campo, né? Com o animal, quanto com o negócio, com os números. O melhor efeito que ele pode ter para o negócio dele é o de tirar as surpresas. É de não se preocupar com alguma grande mudança de mercado, porque se ele já planejou a comercialização, seja da safra dele, dos animais dele, ele já pode saber o que esperar lá para frente. Ele não fica tão à mercê de risco, de incerteza. E a gente sabe que mercado, principalmente mercado financeiro, commodity, bolsa, pode ter muito disso. Então, ele estudando o mercado, se planejando, ele consegue, talvez, minimizar essas surpresas e dar mais estabilidade para a receita do negócio dele. Você fala também com relação às estratégias dessa integração lavoura-pecuária, a diferença que faz para o pasto, né? Com certeza. Quando a gente pensa também em estratégia de produção, integração lavoura-pecuária é muito mais do que só a parte técnica biológica de você trocar de uma cultura para outra, todos os benefícios que a gente sabe que tem para o pasto e para o solo, é também de diversificação. E se a gente pensa na parte econômica, ele ter diferentes produtos, é muito interessante para ele. Vamos pegar o caso que nem do boi a gente falou agora, teve a suspensão de exportações para a China por conta do caso de vaca louca. Se esse produtor tem outras culturas, outras fontes de renda, ele pode receber esse impacto de forma melhor, ele consegue ter, através dessa diversificação, estar menos exposto a esses riscos, né? Tá bom, obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecno Show Comigo, 2023. E os empregos ligados ao agronegócio beneficiam quase 19 milhões de pessoas no Brasil. E com a previsão de crescimento do setor este ano, mais trabalho e renda serão gerados. O Giovanni trabalhava como auxiliar de mecânico. No ano passado, conseguiu um novo emprego com um salário melhor. Ele agora faz monitoramento e consultoria remota de máquinas agrícolas que estão no campo. Tá sendo muito bom mesmo. É um avanço muito grande. Em 2022, o agronegócio brasileiro garantiu trabalho para quase 19 milhões de pessoas. É o maior número desde 2015. De acordo com a pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Com mais tecnologia, houve redução dos trabalhadores no campo. Mas o mercado de trabalho cresceu nos setores de insumos, serviços e nas indústrias ligadas ao agro, como a das carnes, por exemplo. Esse setor vem crescendo, inclusive demandando uma mão de obra que hoje consegue ser atendida, sobretudo de imigrantes, pessoas que vêm de países como Haiti, Venezuela. As projeções indicam que o agronegócio poderá fechar este ano com crescimento de dois dígitos, ou seja, acima de 10% em comparação a 2022. E isso também deve favorecer a geração de novos empregos. Esta concessionária de máquinas agrícolas tem 14 unidades no Rio Grande do Sul e abriu 100 vagas no ano passado. Para 2023, a previsão é de mais 30 novos postos de trabalho. Nós damos toda a assistência para o cliente, tanto na manutenção quanto na venda dos equipamentos. E isso realmente é uma área nova e tem bastante oportunidade e a gente precisa de muita gente boa para poder atuar nessa área. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Tatersal. Rapidinho, fique com a gente aqui no canal Terra Vida. Estamos de volta aqui com o Tatersal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Olha, a procura por fonte de energia alternativa fez disparar o preço do eucalipto, o que tem favorecido os produtores que adotam o sistema integrado lavoura-pecuária-floresta, o chamado ILPF. Sobre isso, nós conversamos com o pesquisador da Embrapa Florestas, o Abílio Pacheco. Como pesquisador da Embrapa e produtor rural, buscando alternativas para a atividade que eu desenvolvi anteriormente como pecuarista de corte. Então, eu encontrei no ILPF uma grande solução para a situação que eu vivi há 10 anos atrás. E hoje, como pesquisador da Embrapa, eu estudo esse sistema integrado de produção e pratico como produtor, sempre a cada ano, tendo mais e mais notícias boas a respeito desse sistema diversificado de produção. A matriz energética brasileira é muito baseada, ela é muito sustentável através da produção de biomassa vegetal. E no caso, o eucalipto que a gente usa no sistema integrado de produção, ele dá uma contribuição muito forte no suprimento dessa demanda. E o que a gente observa mais recentemente, é entre o jogo da oferta e da procura, uma falta muito grande dessa biomassa de eucalipto para as necessidades das indústrias. Então, aquelas pessoas que hoje têm essa biomassa para comercializar estão vivendo uma situação muito favorável, dados os preços alcançados no mercado, fruto exatamente dessa falta dessa matéria-prima atualmente. O eucalipto é uma espécie originária da Austrália, mas se adaptou muito bem no Brasil. E hoje, sabe, ele é a principal espécie usada para a fabricação de papel, tendo uma contribuição muito grande na balança comercial do Brasil. O eucalipto, da mesma forma, tem uma participação muito grande na oferta alternativa de energias renováveis. Então, ele atende um leque muito grande, tanto para a indústria de papel e celulose, como para a de energia, como também para a moveleira. A gente observou a chegada da cana-de-açúcar de uma maneira muito forte. E eu, como trabalho em Goiânia, como pesquisador da Embrapa, e a propriedade está a 200 quilômetros de Goiânia, a atividade que restava para mim praticar era a pecuária de corte, que é o que eu faço até hoje. E eu tinha que encontrar uma alternativa de um sistema de produção, mas para não fazer como a maioria fez, que seria entregar suas terras para as usinas, arrendarem para o cultivo da cana. E eu, naquela ocasião, 10 anos atrás, com a minha consciência de pesquisador da Embrapa, lá na região, eu percebia que a minha responsabilidade era diferente. Então, buscando essas alternativas, eu cheguei no ILPF, que é a Integração Lavoura Pecuária Florestas, e foi a grande solução. Eu acredito muito na diversidade. E a marca registrada desse sistema é a diversidade. Na mesma área, você produz soja, milho, madeira e carne. Eu costumo dizer que eu não vejo nenhuma razão, e cada dia mais forte isso, para o pecuarista de corte ou o pecuarista de leite não produzir leite e madeira ou carne e madeira em suas propriedades. Vamos lá, então, lá para o povoado, lá na Bahia, o povoado de Genipapo, lá no município de Candial. Nós vamos conhecer agora a história dos vencedores do prêmio Ateg Gestão e Resultado 2022, na Ovinocultura de Corte. Os avanços na criação dos animais e na renda da família são comemorados pela produtora rural e pelo técnico de campo do Senar. Todo esse sorrisão estampado tem um motivo especial, o reconhecimento nacional por anos de esforço e dedicação. O trabalho, o suor que a gente coloca aqui, porque se você for analisar, não é rico, a gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar. E quando você se esforça e vê o seu trabalho, o seu esforço reconhecido, não tem dinheiro no mundo que pague. Quando Tawana e o esposo decidiram seguir as orientações do técnico de campo do Senar e investir em melhorias no negócio, o objetivo era alcançar resultados. E eles vieram. Para a família, o prêmio Ateg veio como um brinde especial, uma surpresa e tanto que deu ainda mais motivação. Falei, oxe, é mentira, a gente está brincando, está fazendo chacota com a nossa caratinha, não ganhou não. Porque é uma coisa que você acha que é inalcançável. No meio de tanta gente do Brasil inteiro, conseguir um prêmio, um reconhecimento do esforço que a gente aplicou aqui, do esforço, do dinheiro, do trabalho. A gente chega, a gente ganha, a gente vai para Brasília. Como assim? A gente está aqui no sertão, no sol quente desse, vamos ali em Brasília porque a gente ganhou um prêmio. Isso aí é show de bola demais. A emoção é alegria fora do comum. Romilton é o técnico de campo que ajudou nesta conquista e também ficou emocionado. Sensação incrível, né? Você ser reconhecido dentro de casa, nível nacional, com diversos mil produtores, mil turmas que o Senar atende em todo o país. Estar lá em Brasília, ter andado de avião, que a gente nunca tinha andado, foi uma sensação emocionante. Ter contato com técnicos de todo o país. Então foi uma troca de experiência maravilhosa. O começo foi difícil. Apesar de crescer em uma família de produtores rurais, a UTIER sentia que dava murro em ponta de faca. Como ele mesmo diz, comprava as ovelhas e elas logo adoeciam e morriam. Mesmo desanimado, o casal decidiu investir na criação mais uma vez. Só que agora, com a ajuda especializada. Se eu não me engano, eu comprei 20 ovelhas, morreram 10 ou foram 12. De uma vez só. Eu falei, poxa, todo mundo cria, todo mundo ganha, o que é que está acontecendo? No final das contas, primeiro as instalações erradas, os animais vieram doentes, não tinha aquele cuidado. Aí com o passo a passo do SENAR, inclusive com o caderno, que a gente começou a observar o nascimento, quantas tinham, começou a anotar, fazer as anotações tudo direitinho, foi que começou a dar certo. Ao chegar à propriedade, Romilton fez um diagnóstico de toda a produção e já sabia por onde começar. O primeiro ponto foi a questão de medicamentos, né? Então fizemos um controle disso. Só em baixarmos a resistência contra a verminose e contra as drogas, foi um grande passo na propriedade, pois fomos zerados, quase zeramos a mortalidade. Diante de todas as melhorias aplicadas aqui na propriedade Almeida, a construção desse curral, também conhecido como aprisco, foi fundamental para garantir a saúde das ovelhas e evitar o alto índice de mortalidade, o que resultou no aumento da produtividade e da rentabilidade da família. A primeira parte foi a situação da melhoria do ambiente. A gente mudou de aprisco, lá no Tarabacana, a gente mudou de aprisco. Depois da mudança do aprisco, a questão de melhoramento genético, a gente melhorou a raça, escolhendo os animais, ah, esse daqui é mais propício à doença, então tira esse, esse daqui é mais resistente, guarda esse. Além da adaptação do curral e do melhoramento genético, as câmeras de segurança vieram para evitar roubos e furtos dos animais, além do ataque de cães que antes era frequente. As redes sociais também foram grandes aliadas na produção do casal. Graças à internet, foi possível ampliar a venda direta dos animais, gerando o aumento da renda. Conseguimos comprador que pagasse um valor muito melhor do que ficar atrelado ao atravessador, que paga muito mais em conta, né? E aí conseguimos pegar o nosso produto e vender para fora do município. Com as receitas e despesas anotadas no caderno do produtor, o controle da gestão melhorou e com ele o retorno financeiro. E com a renda a mais, o casal reinvestiu em melhorias na produção. Aqui hoje tem água encanada, aqui hoje tem energia, a gente tem câmeras aqui. A gente está melhorando a partir do dinheiro delas mesmas. A gente volta reinvestindo. Com o Prêmio Ateg, a propriedade recebeu placas de energia solar e uma balança para pesar os animais. Vai ser ótimo aqui, porque nós realmente precisamos dessa balança, dessa energia solar para diminuir no custo da conta de energia. E os planos para o futuro já estão na ponta da língua. Aumentar a criação, só que para isso a gente tem que aumentar a quantidade de terras que nós temos aqui, né? E aí o primeiro passo é comprar mais terras, ver se algum vizinho aí tem o interesse de vender. E com isso, aumentar também o curral para poder aumentar a criação das ovelhas, para quanto mais aumentar, mais produtividade a gente tem e mais ganho entrar. Que exemplo bacana, né? Olha, o Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. Fique com a gente aqui no canal Terra Viva. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o Tatersal. E a gente fala agora do mercado internacional. As autoridades sanitárias da Polinésia Francesa publicaram a autorização oficial para as importações de carne de frango aqui do Brasil. Segundo a publicação, todos os estabelecimentos frigoríficos que hoje embarcam para a União Europeia poderão exportar carne de frango para o território ultramarino, localizado no sul do Oceano Pacífico. E um projeto desenvolvido no curso de mestrado profissional em ciência e tecnologia do leite e derivados, sob orientação de professores da IPAMIG, avalia a viabilidade tecnológica do aproveitamento de queijo Minas artesanal fora do padrão comercial na elaboração de requeijão em barra. Essa é uma demanda que surgiu dos produtores devido ao desperdício desses produtos. A produção de queijo artesanal tem aumentado muito nos últimos anos, devido à participação desses queijos em concursos até internacionais, com vários prêmios. Então, antigamente se fazia seis queijos por produtor. Hoje, na canastra, são 60 queijos, em média, produzidos pelo produtor. Então, por ser produzido de leite cru na propriedade rural, esses produtos estão mais sujeitos a defeitos, defeitos de amassamento, de textura, como trincas, rachaduras, de coloração e crescimento de mofo, principalmente. São defeitos que inviabilizam a sua venda, mas não inviabilizam o seu consumo nesse formato. Então, a Epamig, o nosso programa de pesquisa, resolveu abraçar essa ideia de desenvolver um novo produto que valorizasse ainda mais o queijo artesanal, evitando desperdício. Mostrar experiências bem-sucedidas em segurança rural e debater soluções para reduzir a criminalidade no campo. Esses foram os temas principais de um encontro realizado na sede da CNA, em Brasília. Produtores rurais, federações de agricultura dos estados e representantes de secretarias de segurança pública e das polícias militares estiveram presentes. Insegurança, vulnerabilidade. Foi o que o seu José Vitor sentiu quando teve a propriedade furtada no município de Anápolis, Goiás. Maquinário, animais e até o alambique usado na fabricação de cachaça já foi alvo de criminosos. Meus vizinhos, quase que 80% foram assaltados. Inclusive, eu morava aqui, tive que me retirar daqui e ir para a cidade porque não tínhamos segurança de passar a noite. Depois, com a criação do batalhão rural, nós retornamos aqui para a propriedade e moramos aqui. É, depois da criação do batalhão rural da Polícia Militar, em 2019, as coisas mudaram para melhor. A medida foi pioneira e modelo para o país, transformando a realidade do seu José e de muitos outros produtores rurais de Goiás para melhor. A gente consegue realizar a movimentação dessas equipes nossas, nos locais onde há maiores índices. E da criação de 2019 até 2023, nós conseguimos reduzir o índice em geral mais de 60% dos índices de roubos e furtos de gados, maquinários agrícolas, fiação de cobre em relação aos pivôs de irrigação. As tecnologias têm se tornado parceiras da segurança no campo em todo o país. Em Goiás, por exemplo, satélites, drones e aplicativos já fazem parte das ações de policiamento rural do Estado. E as propriedades são monitoradas pelo sistema de georreferenciamento, o que facilita a localização das fazendas. Através desse georreferenciamento, nós conseguimos o contato com o produtor, explicamos o programa e conseguimos também fazer o georreferenciamento em si daquela propriedade. Colocamos em um banco de dados próprio, que se chama Sistema Patrulha Rural, em nosso Estado, a fim de que nós possamos tanto estabelecer rotas de policiamento naquela região ou naquela zona rural, bem como possamos dar, prover o menor tempo de resposta possível em caso de algum atendimento de ocorrência. Santa Catarina também utiliza a tecnologia como aliada para a segurança pública no meio rural. Nós usamos drones e um novo conceito que chama o SARP, que é o Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada, onde há a possibilidade de que uma pequena aeronave possa fazer um sobrevoo através de um plano de voo de até 10 horas, num raio de 150 quilômetros, com pouco combustível, 3 ou 4 litros de combustível de aviação. As experiências de cada estado foram compartilhadas em um encontro na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, em Brasília. Estiveram presentes produtores rurais, federações de agricultura e pecuária e representantes de secretarias de segurança pública e das polícias civil e militar. Os participantes trocaram informações sobre medidas preventivas, como o mapeamento de regiões com maior incidência de crimes no campo. Cada estado teve oportunidade ali de colocar as suas dificuldades e estamos todos juntos. Essa parceria, ela agora aumenta, sempre dialogando, tratando de boas práticas, pois sabemos que é fundamental para o desenvolvimento do agro que haja segurança pública, baixos índices de criminalidade e sensação de segurança a todos que estão trabalhando ou morando no campo. A CNA, as federações e os sindicatos têm um compromisso com a paz no campo. Por isso, uma das iniciativas da Confederação para contribuir com a segurança é o incentivo para que os estados ampliem as unidades especializadas na prevenção e no combate à criminalidade rural. Durante a reunião, foi enfatizada também a preocupação com as invasões de terra, que aumentaram no início do ano. O que nós precisamos hoje no campo para produzir é paz no campo e segurança jurídica. A gente tem muitos estados que estão tendo problemas de invasão, não só de sem terra, mas invasões de índio, invasões também de quilombolas. Então, essa preocupação o produtor tem e os estados têm que estar cientes desse problema que a gente tem aí esparramado no Brasil inteiro. Então, para realmente ter a segurança jurídica no campo, a paz no campo e o direito de propriedade. E o Tater Sal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e companhia. Amanhã a gente volta trazendo outras informações. Até lá! E o Tater Sal de hoje fica por aqui.